Ruas vazias em Itacoatiara e dentro das casas, TV ligada na Band para assistir ao debate com os candidatos a prefeito do município. Foi bom o debate porque assim fica tudo ligado nos candidatos, na proposta dos candidatos e assim a escolha é certa, na proposta que se vê qual é o melhor. O debate que foi transmitido também pelo Facebook e Youtube da Band Amazonas foi parar nas mãos dos internautas. Em pouco mais de uma hora de debate, os itacoatiarenses puderam conhecer as propostas de seus candidatos. Eu gostei de ver esse debate e foi importante para mim, graças a Deus. Quero agradecer a Band pelo debate que tirou as dúvidas, agora sim, agora para cima deles.